Galera, eu já tô aqui no Minecraft pra fazer mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou fazer uma roleta misteriosa dos modos mais fortes da Naruto NZ, galera Sim, mano, e como funciona a roleta misteriosa? Como vocês podem ver, tem uma roleta aqui atrás, né? Ah, é mesmo? E essa roleta tem várias e várias cores, galera E cada uma dessas cores tem uma casa E dentro dessas casas vai ter algum modo Vou dar um exemplo Aqui pode ter o Barion Aqui pode ter um Rinegan, sei lá Então vai ter vários modos E como você faz pra escolher a cor? Bom, é uma roleta Então você vai ter que vir daqui de longe E jogar uma flecha e acertar alguma dessas cores Aí vocês vão falar Crazy, mas vai tá fácil Não, galera, não vai tá fácil Sabe por quê? Porque você vai tá com esse efeito aqui Ipê, calma aí Aê, galera Você vai tá com esse efeito aqui E você não vai conseguir enxergar nada E sem enxergar nada você tem que acertar uma cor Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E pra fazer esse mini-game Eu chamei dois bobões pra perder pra mim hoje Que é a Gabi E o Veneno Fala aí, Gabi Me agarra logo Digo A história é essa de bobão aí, hein? É que você vai perder Calma aí E o Veneno? Cadê o Veneno? Esse vacilão? Ai Eu nem chamei esse cara aqui pro vídeo Mas eu não sei o que ele tá fazendo aqui Mas tá bom Deixa Deixa esse cara aí Deixa Deixa esse ser humano aqui, velho Calma Você tá brabo? Que tem uma roupa muito feia, velho Mas enfim, galera Roleta misteriosa Vocês já sabem como funciona, né? Sim Ah, então não vou precisar explicar Então, bom Pra ver quem vai ser o primeiro Vamos decidir com o PVP? Vamos lá, vamos lá Então vamos então Nossa Ah, só pra falar pra vocês Essa é a roleta aqui Do modo da Naruto NZ Que são os modos mais fortes Eu só queria entender O que o Maicon tá fazendo ali Mas tá bom, né? Vai 1, 2, 3 E antes de começar o vídeo Já deixa seu like Boa, boa, boa Que isso aí o Muti Vai tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Cara, o cara tá tentando copiar o T-Siv, né? Mas enfim Ha, ha Muito engraçado Se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Que eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses 3 vídeos E compartilha o canal Pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho E deixa o Maicon fioso lá, galera Vamos 1, 2, 3 Valendo Nossa, Gabi O veneno tava nas suas costas Você podia tá amassando o veneno Veneno, por que você tá sem cunai? É, é, é Não tenho Nossa, velho Eu queria saber Por que o veneno Não Vamos, vamos Resiniciar isso daqui O veneno tava sem cunai, mano É Vamos na mão então Vamos na mão então Coitado do veneno, mano Bora Vou contar Tá, vem cá Foi mal, Gabi Bom, o veneno tava sem cunai, tadinho, velho É, isso é isso, né? Vamos lá, vamos lá Por que o cara virou o CJ, mano? I got a gun Que? Meu Deus Beleza, vamos lá Beleza, vai 1, 2, 3 E valendo Galera, eu vou logo no Butterfly, mano Que eu tô sem brincadeira Faz sempre que eu não ganho o PVP inicial E hoje é o dia que eu quero Porque eu tô muito afim de ganhar, mano Então vamos lá Mas eu acho que eu não vou ganhar nem do veneno Ah, a Gabi tá ali de pilantra, veneno A Gabi tá pilantriando lá Vamos lá, vamos lá A Gabi tá pilantriando Ah, a Gabi tá pilantriando Nossa Aí, a Gabi pilantriando Nossa, Gabi Nossa Que mano é que pilantriando Nossa, por isso que eu vou ganhar dela, velho Vai lá, Gabi Você é a primeira Nossa, Gabi pilantriando, velho Nossa, Gabi pilantriando, mano Eu logo percebi isso daí, filho Gabi ligeira demais, velho Vai lá É, eu deixei se estretar lá, né Nossa, é bunda mole Acertou, acertou cinza Beleza, vamos lá, minha vez Cara, era pra ser o veneno Minha veneno, eu roubei sua vez, tá E eu não vi nenhuma cor Tô, não sei nem onde eu vou jogar Beleza, velho Verde Verde? Ah, boa Verde, vamos lá, vamos lá Vamos lá, veneno Ô, veneno, mano Foi mal, mano Cara, aqui não tem vez, não, velho Verde Entendi Me ajuda aí, gente Tá, que sou ruim Nada Só vai um pouquinho pro lado Nada também Um pouquinho pra esquerda Se acerta Nada Meu Deus, é muito ruim Laranja, laranja, laranja Laranja, boa Beleza, eu verde É, eu verde, veneno, laranja E Gabi, cinza, né Ô, boa Eu acho que isso daqui é bom Vê, e o que vocês pegaram? Karma, Boruto, três Ah, eu acho que eu tô um acima de você, mano Peguei o modo do Momoshiki em si, velho Tá, poxa, eu tô muito rápido Pera, Crazy Oi Pera, você pegou laranja? Eu peguei laranja Não, Crazy Pera, alguma coisa de errado não te tá certa Calma aí Eu peguei o seu? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tá, beleza Eu peguei o manto Tensei, galera Nossa, mano Eu fui do paraíso ao inferno em segundos, mano O veneno tá muito mais forte, cara É isso que é do Michael aqui, velho Então, ô Michael Você não quer dar uma kunai pro veneno, não? Você tá aqui no mapa, sem fazer nada E no game mood Você poderia dar uma kunai pro veneno, né, velho? Toma aí, veneno Ô, Michael Você tá afim de ser o juiz, é isso, é? É, vou ser o juiz Tá bom então, Michael Quando você falar, o PVP vai ficar ativo, velho Tá bom, vai Valendo já Ah, valendo É de kunai, kunai? É, ó, é de kunai Kunai eu vou na Gabi, fi Sem dó, sem piedade Agora que... Toma Toma, já falei Nossa senhora Nossa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Veneno, me dá um tapa Me dá um tapa Me dá um tapa Meu Deus Deixa eu ver Hum, veneno, tu me tira 100 de vida Eu tenho 80 de vida Veneno Tu me tira 100 100 de vida Veneno Me dá mais um tapa Só pra ver Deixa eu ver Mano, você me tira... Meu Deus, mano April Nossa Eu tinha 97 Aí, tá 1x0 pra você, veneno Vai lá, então Vamos lá, vamos lá De novo, de novo Nossa, mano O veneno é muito surtudo, cara Vai Azul Azul Agora é eu Tá, deixa eu ver aqui antes Cara, eu vou tirar o meu model só pra não ficar com speed Beleza, vamos lá Vamos Cara, se acertar o vermelho é porque eu sou um cara muito bom, mano Se acertar o vermelho o Michael vai ter que sair do mapa de primeira, vai E aí? Errou Errou Ih, rapaz Então o Michael vai ficar no mapa Acertou Acertou? Acertei, acertei? Ah, nice Acertou Caraca, Michael De segunda, só pra você continuar no mapa Você viu isso, velho? Errei Nossa, mano Tá, é você, Gabi Nossa, Gabi Nada Vamos ver Nada também Um pouquinho pra esquerda Vamos ver Verde Já peguei o 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 verde? Uhum Vermelho, eu acabei de pegar o vermelho Cara, Gabi, tá muito ruim na flecha Roxo, roxo, roxo Roxo Beleza Vermelho Vamos ver o que que tem no vermelho Cara, espero que seja melhor Mano, eu acho que eu peguei o modo que não é tão forte, mano Eu peguei Qual que que você pegou, veneno? Olha isso aqui Nossa, Rinne e Sharingan Rinnegan Supremo? Ah, dá treta, eu acho, mano Eu peguei o Rinne e Sharingan O quê? A Gabi pegou o modo mais sorte da Adon Ah, não Ah, mano Eu peguei o Karma do Kawaki nível 3, velho Ah, vamos lá, velho Você é só mais forte? O C é mais forte da Adon Não, 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 não Ô, Michael Dá pra parar de mudar de skin, Michael? Não, vou parar Toda hora fica ativando ali no chat Vai, Michael Quando você falar já, Michael Vai, ó 3, 2, 1 e já Nossa, eu vou tomar um hit aqui Meu Deus, Gabi Por favor, socorro Não, não, não Vai no veneno Vai no veneno Vai no veneno Socorro, Gabi Não, você não precisa focar aquela hora? Não, vai, 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 vai no veneno Tá louco de veneno Vai, vai, vai no veneno Ah, e aí, mano Vocês estão focando Esse daí é muito feio, velho Aquela hora vocês não focaram, né? Mas não diante de nada O veneno era o cara mais forte Ô, modo de vocês da PVP é Nossa senhora, não Não, mano Mano, ela me matou nesse tapa, velho Eu conheço a chorar menos Oh, oh, espera aí, Michael Você nem foi chamado O que? O veneno ganhou? Gabi, você é a pessoa mais noob que eu já vi, mano Gabi, você tem noção, Gabi Que você está usando o modo mais forte da Adam Não, não, não Você tem noção, velho Ô, Gabi, presta seu modo aí Presta seu modo aí Não, para aí Eu sei Ó, veneno, vamos tirar um PVP, velho Bora Vai, reativa seu modo aí É, calma aí Regenerando Bora Meu Deus, eu sou muito bom Nossa, ah não Seu modo é mais forte, veneno É dois hit É dois hit É dois hit Deixa eu ver Mano, eu não sei se Se está bugado, mas, mano Veneno, como assim? É dois hit, mas não tapa Sei lá, mano Nossa, 60 Você tirou 60 Dá mais um É dois hit Nossa, mano É dois hit Deixa eu ver, meu Você está tirando 60 de vida Deixa eu ver Vai Vê É uma hot e meia, mano Não, mas ali no HP não mostra, não? Vai de novo Ó Vê aí Nossa, 25, por aí Eu tiro 25? Mano, você tira 60, velho Você diz Eu não sou ruim, cara Como o Rinnegan Supreme é mais forte do que o Rinnegan Xeringan, velho Tipo, não tem sentido isso, tipo, o sentido é zero O sentido é zero Eu sei por quê É por quê? Porque está na mão do Veneno no uso, né? Ah, entendi, então Vai lá, Veneno Vai lá, Veneno Veneno é o primeiro, o Gabi o segundo e o último, velho E eu sou o terceiro Sai fora, Mike Você nem foi chamado para estar aqui, velho Menino bobo Vai O cara é uma intrusa, velho Vamos ver, roxo já foi Azul já foi Não, ele não acertou Cara, você está muito vesgo, Veneno Meu Deus Vermelho já foi Vermelho já foi Vamos um pouco mais para a esquerda Já foi Sim, já foi Já foi Não, não foi não, amarelo Não foi não, não, não Não foi? Não, não, não Vai, Gabi, é você Chegue, Veneno Falta o quê? Falta preto 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 Não, preto e amarelo Faltava só o preto e amarelo 3, 6, 9 Cara, são 9 portas, não são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oxe, são 8 portas Ih, rapaz, então é a final e eu estou fora da final, mano? Como assim, velho? É isso aí Eita, Chris É, então eu sou preto Mas espera, vocês dois estão no mesmo nível, né? Não, pô, eu estou sem nada Ah, Gabi também Oi Não é melhor colocar os motos no ojetor e... Não, calma A Gabi também não ganhou, Chris Você não ganhou nenhuma, Gabi? Não Eu ganhei Você ganhou as duas? Eu ganhei as duas Ah, então deixa eu e a Gabi pra ver quem vai pro final contra você, pô Vai lá, vai lá Nossa É, pode ser então Eu vou pegar o veneno Eu vou pegar o preto então, Gabi Você pegou o preto? Ah, o veneno pegou o amarelo Não, eu não quero o preto não, Gabi Vai lá, vai lá, vai lá Não, não Eu quero o amarelo, eu quero o amarelo, Gabi Eu quero o... Não, 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 Gabi Eu quero o amarelo É, fora O que você pegou? Deixa eu ver Peguei... Ah, graças a Deus É muito fraco Valeu, mano Vou ficar com o preto E aí, Gabi Você não quer trocar não, mano? É bem mais forte, velho Esse aí é fraco, Gabi E aí, Gabi Você tá mentindo pra mim Não, eu tô falando a verdade, mano Eu tô com o joguinho Esse daqui é o modo do protagonista, velho Ai Esse daqui é o modo do protagonista É o modo do Boruto Porque eu quero tirar o PVP com o modo mais fraco, né? Ô, Marcos Eu tô falando sério Se eu fosse, eu não trocava Você quer ver a comparação? Sim, sim Ó, se liga Eu vou tirar muito de vida seu Só com esse modo aqui que é fraquinho, ó Se liga, ó Cadê você? Ó Esse modo não é fraco? Eu acho que é a moda que você perdeu o veneno Eu nem vi Ó, me bate Ó Beleza Ó, você vê Você me tira 16 de vida Então, eu tô falando Agora se eu colocar esse daqui Ó, tanto que eu vou tirar Se liga Tirou nada Ah, mano Não vai dar PVP Você não quer dar seu modo pra mim, não Me arruma aquele lado Me arruma o meu moshiki 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 Me arruma o moshiki Joga aí o biaco gandorado Esse mesmo aí, veneno Vem aqui, vem aqui Joga aí, joga aí, joga aí Um cabelão, um cabelão E aí, não pode Não, e aí Para, para, para Vem, vem, vem Tô aqui, tô aqui, tô aqui Oh, meu moshiki Pega, pega, pega Não Ela pegou Ela pegou E aí, Gabi Devolve aí o modo, mano Não, velho Não, não Calma aí, ó Calma aí Eu vou fazer assim Você vai na sort Pode ser? Vai Eu não vou dois Quero dois Eu sei que é esse Não, mentira Você tá mentindo Esse foi o dois Eu juro Tá bom, tá bom Vai, Gabi Devolve o meu modo aí, Gabi Você vai dar para ele Não vai não, ele não vai Não vai, não vai Não vou pegar não, já tive a sorte De pegar esse modo aqui Tô, toma Vamos, Gabi Vamos, Gabi Já tô com ele na mão Vamos, Gabi Vai, pô Vamos, vamos, Gabi Vai, Gabi Vem aqui, vem aqui Cadê você? Ô, Gabi Você tá pronta? Não Não Por que você tá batendo então, velho? Porque você roubou Não, não roubei não Ninguém viu Gabi, é sério Vou fazer só uma pergunta pra você Você tá pronta? Eu não sei Vai, você tá pronta ou não tá? O seu deve ser bem mais forte que eu, né? Não é, não Não é No anime o Ishiki é mais forte O Zé é o Ishiki Eu sou o Mumoshiki Mas você tá pronta mesmo? Vamos lá, Crazy Você tá ou não tá? Tô Calma, calma O juiz não tinha contado Eu tava na T5 Que juiz contar o que? E aí, veneno? Tamo na final, veneno Não, não Valeu Vamos, veneno Não, e aí o veneno tá na final Cadê o veneno? E aí, veneno? Eu te dei o modo forte, vai Agora eu sei de novo Tá bom Tá bom, tá bom Vamos Vai Vacilão Um Dois Calma Pera Eu não sei porque quando eu ativo É o Neji falando Deixa eu ver É o Neji falando É o Neji falando Vai Pode atirar Eu sabia que ele não me dá dano Vai Um, dois, três e valendo Vamos, Gabi Não, aí, Gabi Agora sim, choro, mano Eu cliquei no você Aí abriu um negócio Beleza Eu tiro, moça, indivíduo? Tira Bastante Eu tiro o quanto de vida seu? É, foram Tá Vamos, veneno Agora foi justo, não foi, Gabi? Foi A hora que eu fui batendo em você Acho que eu apertei o Com direito Abriu um negócio Vamos fazer assim Ô, Michael Tá na final aí o veneno Foi Vamos pra virar os três Aqui virou baderna Hoje eu tô poucas 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 ideias Vamos fazer assim Vamos colocar os modos mais fortes Como é a roleta dos modos mais fortes Vamos colocar os modos mais fortes no ejetor Coloca aí um ejetor, Michael Sirva pra alguma coisa, por favor, veda Deixa eu mostrar uma coisa agora Aqui, olha Eu queria que eu vinha e tivesse acertado Nem você tá acertando, Gabi Eu acho que não é legal você falar isso Ó, peguei onde vai ser Eu vou colocar Aí Vou colocar aqui Olha que legal Acertei também Viu? Até o foco Era isso, Gabi? É Nossa, que bosta Mas vamos cancelar, Gabi Caraca, velho Ai, velho Vai, ó Aqui, ó Eu tô com o modo do Momoshiki Então vamos colocar ali Momoshiki Ishiki E o Hinesharingan Ó, Momoshiki Ishiki Não, Momoshiki Hagoromo Coloca aí, Gabi O Ishiki Você não colocou não, Gabi Ah, colocou Beleza Tá Como o veneno ganhou O veneno vai primeiro Vai, veneno Eu primeiro? Aham Beleza Hinesharingan Meu Deus Eu peguei o Ishiki Eu peguei o Ishiki Eu peguei o Ishiki Mano, tá todo mundo de igual pra igual Porque, ó Eu sou o Ishiki Você é o Hagoromo E a Gabi é o Momoshiki, velho São tudo São tudo Otsutsuki E aí Quando eu fiz, sei lá, já Agora o juiz tem voz Dois E valendo Não, agora o juiz tem voz E aí, vocês vão atirar ver O veneno tá olhando ali, Gabi Você vai deixar o veneno ficar olhando, mano E aí, Gabi? Ele tá roubando Ele roubou você, hein Ele roubou você, Gabi Gabi do céu Meu Deus Beleza Nossa, eu acho que o Momoshiki é mais forte do que o Ishiki, né, Adam Mas a Gabi não ajuda, né, velho Você já era pra ter me levado Ah, eu não consigo dizer Que compõe de vida Eu fiquei com 46 Nossa Mas era dois hits, tá ligado? Dois hits você me levava Então, tipo, eu ganhei por dois hits É, galera Tudo acontece pra eu perder Mas vocês já sabem o que acontece no final, né, mano? Eu acabo ganhando Eu acabo ganhando porque Eu sou o carinha que mora logo ali, né? Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Esse aqui foi um vídeo mais de zoeira mesmo Só pra resenha Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração A moto vai encerrar o vídeo Tchau 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 Tchau